A segunda temporada de Jujutsu Kaisen vai lançar agora em 2023. Com ela vem uma das batalhas mais épicas entre dois dos personagens mais fortes da obra. Nesse vídeo aqui nós vamos ver um esquenta da batalha que vai aparecer no anime, entre Satoru Gojo e Toji Fushiguro. E se você ficou curioso para saber quem vence essa batalha, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver um resumo completo da batalha entre Gojo e Toji. Com esse vídeo aqui nós estreamos um quadro de batalhas nos animes que vai ser lançado todo domingo aqui no canal. Ou eu pretendo lançar todos os domingos. Nós já temos outros vídeos de batalhas aqui no canal, mas a partir desse aqui, estou querendo fazer todos os domingos. Para assistir os outros vídeos é só assistir esse aqui até o final que lá eu te relembro. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. A batalha entre Satoru Gojo e Toji começa antes mesmo que eles se encontrem ou troquem palavras. Ainda quando alunos, Gojo e Getou foram encarregados de escoltar o receptáculo de plasma do mestre Tengen e sumir com ela por dois dias, que é o momento em que ela iria se fundir com ele. Mas ao mesmo tempo, Toji Fushiguro foi contratado por uma organização a fim de matar o receptáculo de plasma, e aqui nós temos o início dessa batalha feroz. Sabendo sobre a técnica infinita e os seis olhos de Gojo, e ainda levando em conta o tempo até a fusão, Toji começa essa batalha com um jogo de sobrevivência para desgastar ao máximo o Gojo, para que assim ele pudesse ter o máximo de chance de obter êxito no seu trabalho. Para isso ele anunciou uma recompensa de 30 milhões pelo receptáculo, a mesma grana que ele iria receber ao completar o serviço. Mas ele sabia que ninguém conseguiria cumprir a missão. Isso tudo era só para atrair o maior número de feiticeiros, e fazer com que o Gojo e os outros fossem caçados a todo momento, e de todas as formas, por durante 39 horas. Enquanto escoltava a Riko, o Gojo estava usando sua técnica a todo momento, nem ao menos estava dormindo durante todo esse tempo. Além disso, o nível baixo dos caçadores e a confiança na força de Getou, fizeram com que ele menosprezasse a situação. Por isso eles até adiaram sua viagem e se permitiram ficar mais um dia em Okinawa. Isso tudo fazia parte do plano do Toji. Ele sabia muito bem o potencial dos seis olhos, porque mesmo quando criança, o Gojo foi o único capaz de perceber sua presença quando ele estava o perseguindo. Então desgastar seu poder ao máximo era essencial para o seu plano. Em seguida ele esperou pacientemente até que todos estivessem dentro da barreira do Tengue, para que tivessem aquela falsa impressão de segurança. Aqui o Gojo iria abaixar sua guarda por estar em um local aparentemente seguro, ainda mais com a sensação de dever cumprido depois de todo o desgaste de toda a viagem. O resultado disso foi o Toji empalando o Gojo por trás, sem que ele percebesse nada, para o espanto de todo mundo. Logo em seguida o Getou já ataca com uma das suas maldições em formato de verme, que acaba engolindo o Toji. Ao ser perguntado, Gojo explica que está bem, porque não foi atingido em nenhum órgão vital, e que ainda reforçou seu corpo para não ter maiores danos. Em suas palavras, é quase como se ele tivesse sido atacado por uma agulha. O Gojo então fica para trás enquanto todos vão até o Tengue. Como mais forte, ele vai resolver essa situação de uma vez por todas. Toji rasga o estômago da maldição, revelando outra maldição enrolada em seu corpo, e ainda aportando uma espada diferente, enquanto explica todo o seu plano para manter o Gojo com sua técnica sempre ativa, e assim desgastá-lo ao máximo. O Gojo tenta puxar Toji com seu azul infinito, mas só para ver ele escapar da sua técnica com uma velocidade incrível. Após isso, Toji troca de espadas mais uma vez com a maldição em seu corpo, e parte para o ataque mais uma vez. Ao chegar próximo do Gojo, ele é jogado para longe por um tapa com a técnica do Gojo, mas acaba sumindo dos escombros no momento do impacto. Sem o meio para rastrear o seu inimigo desprovido de energia amaldiçoada, o Gojo até tenta rastrear o espírito dele, mas por se tratar de um espírito muito fraco, aliado à velocidade sobre-humana do Toji, o Gojo preferiu não depender dos seus instintos. Com a sua técnica amaldiçoada do lapso, energia amaldiçoada externa máxima, brilho índico, o Gojo simplesmente sai destruindo tudo em uma área em volta dele até formar um círculo. Essa tática serviu para que ele tivesse o campo de visão ampliado, ou seja, sem ataques surpresas dessa vez. Mas ao olhar no horizonte, ele viu um enxame de moscas vindo em sua direção. Todas elas estavam armazenadas na maldição do Toji, para que ele pudesse usar nesse momento aqui. O Gojo até cogita usar o seu brilho índico mais uma vez, mas por um milésimo de segundo, ele acaba hesitando ao pensar que o Toji não estava mais ali, mas já tinha ido atrás da Ryu. O Toji só precisou desse milésimo de hesitação para aparecer atrás do Gojo mais uma vez, e assim fazer com que a sua hesitação se aliasse à preocupação em não querer ser atingido pela adaga mais uma vez. Com o Gojo na defensiva, o Toji foi rápido o suficiente para empalar o pescoço do Gojo com a sua arma especial Lança Invertida do Paraíso, cujo efeito é interromper o uso de técnicas amaldiçoadas. Então aqui o Gojo não podia mais utilizar sua técnica amaldiçoada para minimizar os danos. Ele tomou todo o dano daquele ataque, só que não acabou por aí. Após isso, ele rasgou do pescoço até o torso do Gojo, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada, seguindo por uma sequência de inúmeras facadas na sua perna, para que assim ele pudesse perder o equilíbrio, e finalizou apunhalando a cabeça do Gojo com o seu punhal, deixando-o estirado no chão e quase morto. Como sua missão era matar o receptáculo de plasma, ele logo se apressou para cumpri-la, do lado de dentro, no subterrâneo da escola Jujutsu. Mais precisamente, no salão principal da Tumba das Estrelas, Getô e Riko conversam sobre o que ela realmente quer fazer. Ele e Gojo tinham decidido desde o começo que se o receptáculo tivesse desejo de continuar vivendo, eles não o entregariam para Tengen, e até estavam dispostos a lutar com ele pela sobrevivência dela. A única coisa que ela deveria fazer era revelar do fundo do coração se realmente queria continuar vivendo, que eles se encarregariam do resto. Ao se deixar levar pelos seus sentimentos, ela grita que agora quer continuar vivendo, que quer ficar mais tempo com todos, ao passo que o Getô estende sua mão para salvá-la da sua obrigação e assim levá-la para casa. Mas, na verdade, a realidade tende a ser bem decepcionante. No momento que ela aceita a oferta, ouvimos um som de tiro, e então a Riko cai no chão. Ela acaba sendo morta na frente do Getô da maneira mais inesperada possível. Nem ele mesmo acreditou no que estava vendo, e até fala com seu corpo caído no chão, como se dissesse, para de brincadeira, ou então, isso não pode ser verdade. Ao olhar para um dos túneis, ele vê o Toji, e se questiona o que diabos ele está fazendo ali. Mas logo recebe sua resposta, eu matei Satoru Gojo, o que é respondido com duas maldições de nível especial criadas pelo Getô. Toji explica como pôde realizar tantas proezas até aquele momento. O primeiro passo era saber a entrada das barreiras, depois de saber, ficava fácil entrar. Depois se beneficiar da época do ano, onde os xamãs ficam mais ocupados, usar um enxame de moscas, e o melhor de tudo, ser invisível pelo fato de não ter energia amaldiçoada. Ele então atira várias vezes em Getô, que se defende com uma maldição. Quando o espírito amaldiçoado do Getô ataca, ele se esquiva de maneira fácil, e continua explicando como pôde se manter invisível, mesmo carregando um espírito amaldiçoado. Para isso, ele só precisa ingerir o espírito, e guardar dentro das suas entranhas. E se ele é invisível, tudo dentro dele também será. Depois de toda essa explicação, e uma aula sobre como o mundo é mais que apenas Jujutsu, Getô fica pistola e ataca Toji, que por sua vez fatia a maldição mais resistente ao meio. Quando outro espírito vingativo ataca, Toji a provoca, e assim tem inúmeras tesouras direcionadas a diversas partes do seu porro. Mas contra os seus reflexos, isso não é nada. Ele acaba se esquivando de todas as lâminas de maneira fácil também. Getô aproveita a chance para atacar por trás, e roubar o espírito amaldiçoado de Toji. Como um feiticeiro de grau 1, não deveria ter problema para ele roubar uma maldição de grau 3, por exemplo, mas ele acabou sendo repelido e não pôde roubá-la. Toji joga a lâmina invertida para o alto, ao mesmo tempo que saca outra espada, e fatia tanto o espírito amaldiçoado quanto o Getô. Ele é chutado para longe, e acaba sendo humilhado ao ter sua cabeça pisada por Toji. Por sorte de ser um manipulador de maldições, e não um usuário de Shikigami, ele acaba sendo poupado. Aqui nós temos o resultado parcial dessa batalha, com o Toji com 4 e o grupo de Gojo com 0. O Gojo aparentemente está morto, a empregada aparentemente está morta, a Riku está confirmada como morta, e o Suguru Geto derrotado e humilhado. Essa foi uma derrota completa, ainda mais se a gente contar que eles falharam na missão de proteger o receptáculo estelar, e não entregaram ela ao Tengen. Agora, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Gostou desse vídeo, ou está gostando desse vídeo de Jujutsu Kaisen? Quer ver outros vídeos? Comenta aqui embaixo os temas para outros vídeos que eu posso trazer aqui no canal. Como eu falei, a gente tem outros vídeos só comentando sobre lutas dentro dos animes, e se você ainda não assistiu, vou deixar o link no card aqui em cima, e na tela final desse vídeo. Por isso é importante assistir ele até o final. Após cumprir sua missão, ele leva o corpo da Riku até a sede da Associação do Receptáculo do Tempo. Ao trazer uma prova, ele podia finalmente receber seu pagamento, e com isso o trabalho estava terminado. Ou era o que ele imaginava. Ao ir embora da sede, ele dá de cara com um zumbi. O Gojo se levantou dos mortos e voltou todo surrado, mas com uma cara de sádico atrás de vingança. Ele revela que, no limiar entre a vida e a morte, pôde entender o núcleo da energia amaldiçoada, e com isso usar uma técnica de reversão para curar todas as suas feridas. Coisa que ele nunca foi capaz de fazer. Além disso, Toji cometeu vários erros em não tê-lo finalizado. Primeiro esfaqueando sua cabeça com a arma não amaldiçoada, e depois não arrancando a sua cabeça para consumar o fato. Por isso, a partir de agora, ele perdeu. Toji, por sua vez, fica com raiva ao ouvir a declaração de Gojo, e por isso vai para cima dele com tudo. Mas dessa vez o Gojo não está mais tenso nem cansado, mas 100% focado. Ele se esquiva de todos os ataques do Toji de maneira relativamente fácil. Quando ele ataca de novo, o Gojo já está no alto, e aí revela sua nova técnica criada a partir da técnica reverse, o raio carmezinho. Essa explosão de poder acaba acertando o Toji e jogando ele para uma distância absurda, mas ele se levanta sem nenhum ferimento aparente e continua a lotar. Ele pondera sobre as técnicas do Gojo e conclui que nenhuma delas é problema. Ele então prende sua espada invertida em uma corrente para poder lançar ataques a longa distância. Mas mesmo tendo uma forma de counterar todas as técnicas do Gojo, o momento estava diferente. Diferente da primeira vez, onde ele era o caçador. Aqui ele sente um tipo de inquietação, ao passo que o Gojo está tranquilão, mas ele acaba deixando esse pensamento de lado e se prepara para atacar. O Gojo, por sua vez, pede perdão para Riko, por não ter conseguido manter sua promessa. Mas agora, ele não sentia raiva e nem queria se vingar de ninguém. Tudo o que ele estava sentindo nesse momento era o prazer do mundo. Toji cria uma distração, levantando poeira e jogando diversos pedregulhos em Gojo. Depois disso, ele lança sua espada invertida com uma força absurda para o céu e direciona até o Gojo no ar. Aqui o Gojo explica mais uma das vantagens do Toji durante toda essa batalha. Por muito provavelmente ser da família Zenin, ele sabia do seu azul, vermelho e infinito, e por isso pôde se preparar para counterar cada um dos seus ataques. Mas existia uma técnica que era restrita até dentro do clã Gojo. Esse era o raio roxo, o resultado da junção dos infinitos azul e vermelho. Juntando os dois, o Gojo cria um poder capaz de extinguir tudo aquilo na sua frente, uma técnica tão poderosa e rápida que nem mesmo o Toji, com todas as suas capacidades físicas sobre-humanas, conseguiu se esquivar. E o resultado disso foi ter a parte direita do seu torso completamente destruída. Com ferimentos assim, ele não teria chance de sobreviver. Mas ao ser perguntado sobre suas últimas palavras, ele falou que não deixaria. Só mencionou que tinha um filho, e ele seria vendido para famílias Zenin. Então Gojo podia fazer o que quisesse com essa informação. É aqui que essa batalha termina, e o Gojo acaba vencendo, acaba se sobressaindo, depois de quase morrer. Agora chegou a saber de participar desse vídeo. Para quem você estava torcendo nessa batalha? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de batalhas em outros animes, que vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês. Mas agora já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, vai estar aparecendo aqui na tela final os dois vídeos falando sobre batalhas em outros animes, ou resumindo essas batalhas, e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau, tchau!